Olá, hoje vamos conhecer a primeira instituição no Brasil a oferecer tratamento ao mesmo tempo para dependentes químicos e portadores do HIV. É o Lar Recanto da Esperança, que desde 1993 funciona em Florianópolis. O ponto org está no ar. Hoje o Lar Recanto da Esperança dedica-se exclusivamente ao acolhimento de homens dependentes químicos. Em quase 30 anos de atividades foram oferecidos programas de tratamento para mais de 6 mil acolhidos. O Ronaldo está aqui há 12 anos. A dependência do álcool o levou a usar outras drogas como crack e junto com a família decidiu se internar. Hoje o Ronaldo trabalha aqui como coordenador dos acolhidos. Ronaldo, como é que é estar nesse papel, acolher pessoas que você já esteve no lugar delas? Conta pra gente. Então, é muito gratificante a gente poder trabalhar com essas pessoas que chegam aqui em busca de ajuda. Como eu já cheguei um dia. A gente faz um trabalho com amor e atende as necessidades deles, como a gente já teve. E esse trabalho com amor é feito de coração mesmo. É feito de... é espontâneo. De que forma o Lar Recanto da Esperança contribuiu para a sua transformação? Eu vim para essa casa falido, destruído e muito triste, né? Perdido, exatamente. E essa casa aqui me fez ver de novo, com outros olhos, a vida, né? E como ela é, e não como eu pensava que era, na minha ilusão, né? No uso e no abuso das drogas. Então, eu tenho uma... Uma gratidão muito grande a essa casa, pelo Lar Recanto da Esperança. E que hoje em dia, eu tenho imensa satisfação de trabalhar aqui, de ajudar como eu fui ajudado. Acho que essa gratidão que você fala é esse papel que você fala, assim. Agora é a sua vez também de dar a sua contribuição para esse lugar, né? Sim. Dessa forma mesmo. Eu vou contribuir com as pessoas que precisam, né? Dessa ajuda, dessa contribuição. E vou acrescentar, vou agregar, né? Entendimento, compreensão, pela convivência dos pares, que é o processo terapêutico que acontece aqui. Ronaldo, você falou da energia do lugar, né? E realmente é uma energia muito especial que a gente sente aqui, né? Fala um pouquinho dessa vivência. Olha, a espiritualidade é muito importante dentro de um processo terapêutico, né? Quando a gente está parando de usar drogas, né? Porque o álcool também é droga, né? É uma droga lícita. Mas então a gente, quando está parando de usar, a gente necessita muito de espiritualidade, de energia, de sentir Deus próximo da gente. Porque esse Deus longínquo, distante, não nos ajuda muito. Então a gente tenta aproximar os acolhidos de Deus, desse Deus presente. E isso é o que a gente encontra aqui, nesse lugar. Presente, inclusive, nessa natureza linda aqui que nos cerca, né? Sim. Aqui é muito lindo, né? E tem uma energia muito forte. O terreno de 26 mil metros quadrados, localizado no bairro Rio Vermelho, pertencia a um conhecido traficante de drogas carioca, o Paulinho da Matriz, que morreu em 1991. Hoje a residência tem capacidade para abrigar 60 pessoas, que tem como suporte um tripé alicerçado na oração, no trabalho e na disciplina. O tempo de tratamento é de cerca de seis meses. Aqui a metodologia aplicada é a literatura dos 12 passos. Simas, como é que funciona essa metodologia? É, nós seguimos os preceitos da FEBRAC, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, né? Então, nós seguimos os 12 passos. 12 passos foi criado há muitos anos pelos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Isso vem dando certo desde que Bill e Bob, em 1935, 1936, se reuniam para conversar um com o outro e viram que, dividindo esse peso da adicção, da droga, do alcoolismo, eles conseguiam diminuir a vontade de... Toda vez que conversavam, diminuíam a vontade de usar a droga. E isso nós vivemos seguindo até hoje. Então, a gente preconiza... Eu não vou descrever os 12 passos, mas o primeiro passo e o principal é aquilo que na vida da gente é corriqueiro. Como é que a gente vai buscar cura de alguma coisa se não admite que está doente? Então, esse primeiro passo tem basicamente esse preceito. É preciso querer e admitir. Preciso admitir que é impotente diante do vício, diante da droga, diante da adicção, para vir buscar a cura. Esse é o primeiro passo. Dado o primeiro passo, nós temos outros, até o décimo segundo, procurando a espiritualidade dentro desse trabalho com 12 passos. Espiritualidade, trabalho, disciplina... É o tripé que as comunidades terapêuticas trabalham. Oração, trabalho e disciplina. Nós enfatizamos muito a busca da espiritualidade, dessa ligação com Deus, seja de que forma for buscar isso, seja de que a gente não... Aqui dentro, não preconizamos nenhum tipo de religião. A gente é aberto a todas as religiões, desde que tenha espiritualidade dentro do nosso... do residente que está em tratamento. O trabalho? Sim, o trabalho. Eles têm manutenção da casa, eles têm manutenção de todo o espaço aqui. Eles preparam a própria comida, eles preparam a refeição do café, o almoço, eles preparam tudo isso. A gente faz um rodízio na cozinha, para aqueles que têm condições de cozinhar. A gente tem um critério também, também não é todos que vão para isso, mas a gente tem um critério. E isso também faz com que eles entendam de que eles estão preparando o alimento para um irmão, para um que está junto deles. E a disciplina? A gente resgata em alguns, e outros a gente consegue colocar que sem disciplina na vida, sem ter uma vida disciplinada, ele não vai conseguir levar adiante, quando sair daqui, tudo que ele aprendeu no tratamento. Qual é o perfil? Quem são hoje, assim, os residentes? Olha, eles... Aqui a gente tem vários que vêm com todo tipo de uso de drogas. Geralmente aqui são cruzados, eles usam algum... Crack, álcool, é cruzada a dependência. Nós, ultimamente, estamos recebendo muitos alcoolistas, muitos dependentes de álcool, pessoas com mais idade também, a gente está fazendo isso. E da região aqui, temos alguns de fora do estado, e todos eles chegam no mesmo estado aqui, da mesma maneira, pedindo. Nós só aceitamos aqui internações voluntárias. A internação compulsória, a gente não trabalha. Dentro dessa filosofia, eles podem sair a hora que quiserem, tem essa liberdade de escolha, né? É, eles têm um período, tá? Que a gente fica aqui, de 30 a 60 dias, que eles não têm essa liberdade de ir à rua. Mas passados esses 30 ou 60 dias, a gente chama de um período de ressocialização. Nós temos aqui uma equipe que avalia, faz o contato com a família, ou com outros, com parentes, com amigos, que temos... Aí ele ganha um período de uma semana para começar a se ressocializar. porque, na grande parte, a maioria, ou quase na totalidade que chega aqui, ele chega com vínculos familiares quebrados. A família já... Ele já não tem a família mais apoiando, ele já não tem mais a família junto, a família não quer ir em casa, e a gente faz esse resgate também com a família. Nós temos esse trabalho com a família, né? Envolve também, Simas, toda uma equipe, né? Vocês têm uma equipe multidisciplinar para cuidar de cada caso? É um caso também, tem isso, né? Sim, nós temos dois terapeutas, os coordenadores aqui, trabalham com terapia, fazem reuniões periódicas durante a semana. E nós temos também um assistente social que procura fazer o resgate deles na parte da assistência social, falar com famílias, estabelecer também esses vínculos. Então, somos os terapeutas e assistentes social que trabalham aqui. Fora a gente também, como diretor, a gente também faz esse trabalho fora daqui mesmo. O Lar Recanto da Esperança é muito referência, né? Já foi reconhecido, já ganhou homenagem, já ganhou prêmios. Fala um pouquinho dessa, do orgulho, né? De fazer parte. É, eu sempre gravitei aqui em volta do Lar como voluntário, sempre tive uma ligação afetiva, desde a fundação aqui, sempre tive uma ligação afetiva com o Lar. Assumi aqui como diretor em 2019. Mas nesse tempo que voluntário, nós tivemos aqui reconhecimento de méritos, nós tivemos na Câmara Municipal, nós temos alguns diplomas federais, algum reconhecimento do trabalho, porque foi a primeira instituição aqui na região, ou arrisco a dizer que em Santa Catarina, que trabalhou com dependentes químicos que tinham HIV na época. Então, foi a primeira instituição referência no HIV e tratamento independência química. Isso me fez voltar aqui, assumir uma questão na diretoria do Lar e para tocar esse projeto adiante. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que muitos centros terapêuticos alcançam várias dificuldades, vários desafios, né? Na sua gestão, vocês conquistaram uma independência financeira. Como é que foi esse processo? Pois é, eu quando cheguei aqui, quando assumi a direção, nós estávamos sem nenhum convênio, nenhum convênio público, né? Então, isso veio junto, a minha filosofia, e eu consegui implantar junto com uma outra equipe que eu mudei a equipe aqui dentro, né? A minha gestão, eu enxergo que uma comunidade terapêutica, ela tem que ter autonomia. Não depender exclusivamente de convênios com o poder público, porque esses convênios são inconstantes, são inconstantes e deixam as comunidades terapêuticas muito vulneráveis. E nós conseguimos aqui, implantamos, implantamos o projeto de aquaponia, né? Que tem dado uma renda, vamos dizer, razoável, que a gente tem conseguido arcar com as despesas. O complexo de aquaponia garante o aprendizado de um trabalho para os acolhidos e a produção de hortaliças fresquinhas. Uma alternativa econômica e sustentável, além de reaproveitar nutrientes que seriam lançados no ambiente, o consumo de água na produção dos peixes pode ser reduzido em até 95% em relação a outros sistemas convencionais. Nós produzimos aqui, nós temos uma expectativa, já chegamos a produzir 16 mil pés de alfaces aqui por mês, mas a nossa expectativa é que esse tanque aqui produza em torno de 22 a 23 mil pés de alface, ela acelera o crescimento, o alface aqui nós conseguimos tirar em 28 a 30 dias, um pé de alface pronto para consumo, né? E também a questão orgânica. O Centro Aquapônico terá uma escola com cursos periódicos. E esse curso a gente tem a ideia de fazer com as famílias aqui no entorno, em Florianópolis e Grande Florianópolis, porque isso também gera uma segurança alimentar. Qualquer família que tenha um pedaço de terra em casa e queira fazer esse sistema aqui, ele é muito barato para essa família fazer e ter seu material, a sua hortaliça, o seu tomate em casa, né? Outra opção de trabalho é a oficina de panificação. Tony é um dos que literalmente coloca a mão na massa. Os produtos são utilizados para consumo próprio e também comercializados em feiras e eventos, como nesta cavalgada Beneficente. Foi o primeiro evento neste estilo promovido em prol do Lar Recanto da Esperança. O Dia Bonito ajudou. Amigos e apoiadores marcaram presença por uma boa causa. O nosso CTG está aí apoiando o Recanto Lar da Esperança, que faz um trabalho fantástico aqui na nossa comunidade e nós, por ser a comunidade, estamos sempre juntos. A causa é muito linda. Como eu também já estive no princípio do meu tratamento, da qual a minha vida estava desregrada pelo uso indevido de substâncias químicas, agora o Lar Recanto da Esperança me disponibilizou esta vida que eu tenho. É uma vida plena, uma vida com abundância, porque muitos valores foram arrancados de nós. E o Lar Recanto da Esperança e eu juntamente com ele lá dentro da planificação consigo fazer, reestruturar através de nosso Deus maior, poder superior, que cada um compreende, consegue reestruturar essa e organizar a nossa casa mental para que sejamos indivíduos úteis para a sociedade aonde vá trabalhar. Legenda Adriana Zanotto